Um homem morreu preso às ferragens de caminhão após um tombamento na rodovia federal BR-316 na manhã desta terça-feira, 16 de janeiro, em Maribondo, no interior de Alagoas. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã, na altura do acesso à cidade de Pindoba. O caminhão de carga tombou às margens da estrada e a vítima, que era um dos três ocupantes do veículo, ficou presa às ferragens. O corpo de bombeiros militar de Alagoas foi acionado e, através das guarnições, retiraram o corpo do veículo. No entanto, o homem já estava morto quando foi resgatado. A identidade da vítima não foi revelada pela PRF. Além da vítima fatal, outras duas pessoas estavam no caminhão e conseguiram escapar com vida. De acordo com informações de testemunhas, o caminhão seguia sentido maribondo, quando o motorista supostamente perdeu o controle da direção e tombou. A causa do acidente ainda não foi divulgada. A vítima foi encontrada presa às ferragens da cabine do caminhão. O corpo de bombeiros usou um caminhão MUNC para erguer o veículo e facilitar o acesso à vítima. Após a retirada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, de Arapiraca. Uma aeronave da Secretaria de Segurança Pública também esteve no local e auxiliou no socorro, entretanto não há informações sobre as vítimas socorridas. O caminhão transportava uma carga de água sanitária. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia.